As empresas não se mebem aos palmos. Hoje em dia, para alcançarem sucesso, as empresas têm que ser, acima de tudo, diferentes. Para vencerem no mercado cada vez mais competitivo e global, as empresas têm que investigar, criar e inovar. Por isso é fundamental que protejam o que têm de mais valioso, o resultado das suas ideias. Como inovar implica investir, é essencial que os resultados dessa inovação sejam reconhecidos como seus, só seus e de mais ninguém. Só assim pode proteger o seu investimento. Para isso pode contar com o INPI, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. A entidade pública responsável por proteger no nosso país as inovações concebidas por empresas ou indivíduos, conferindo-lhes o uso exclusivo, evitando a utilização abusiva ou a contrafação. Deve estar a perguntar-se o que posso proteger com a propriedade industrial. Nós respondemos-lhe. Pode proteger uma invenção em qualquer domínio tecnológico, registando-a patente ou modelo de utilidade. Pode proteger um sinal usado para distinguir produtos, serviços ou empresas no mercado, registando a marca ou o logotipo. Pode proteger a aparência estética ou o design de um objeto, registando o desenho ou modelo. Registar a propriedade industrial das suas inovações é uma escolha inteligente, porque vale muito mais do que o que custa. É um investimento no futuro da sua empresa. E é um processo simples e rápido. Quer ver um exemplo? Um dia o empregado da Vera teve uma ideia brilhante. Tinha inventado um novo produto. A Vera não hesitou. Quis logo pedir o registro da patente. Já era tarde, mas ela sabia que no site do INPI podia pedir o registro a qualquer hora do dia e em qualquer dia do ano. Num clique, a Vera pediu o registro da sua invenção. Num minuto seguinte, a Vera pediu o registro da marca para o seu novo produto. Hoje a empresa da Vera é líder em Portugal e exporta 90% da sua produção para os 5 continentes. Um sucesso que se deve ao facto de não poder ser copiada porque obteve uma patente para a sua invenção. Assim, é o único no mercado. Mais fácil era difícil, não acha? Agora é a sua vez. Contacte o INPI ou vá a www.inpi.pt e peça o registro de forma simples, cómoda, rápida e a custos reduzidos dos mais competitivos da Europa. Faça como mais de 20 mil empresas em todo o mundo. Por isso, escolha o INPI, um parceiro com qualidade certificada, reconhecido internacionalmente. Se tem uma inovação em mãos, lembre-se que o INPI está sempre à mão para ajudar a proteger.